Oeste é o Lufo Oeste é o Lufo Oeste é o Lufo Moreno, olho verde, postura de mão Eles já sabem quem sou Mostro sempre a cara, seu assunto é pedrada mas fica onde é low Arrogante demais Para não assumir braço, a pergunta onde eu estou Oeste é o Lufo Gosto, digam classe Novo nas costas, domínio de crack Eu estou à espera do passe Tático demais, eu te vou preparar a próxima jogada Que eu use a cabeça Como o Zosita no Extint é real Vemo-nos na final Borals no ar, tanto gin Roda bem é que eu estou mau Verbo de ninho, isso é brilhar Logo é nem que eu não consigo errar, hoje o filtro é blur Eu estou a ver tão bass, eu estou cheio, cheio, cheio Super novo, todo da minha vida e da minha garrafa E até acabar eu vou brindar a nossa Mais caros, mais raros Le motor VW Correm atrás do ourамен, se é lá por subir Mais bravos intactos, le motor VW En voce é la merda Le need for speed Mais caros, mais raros Le motor VW Correm atrás do ourамен, se é lá por subir Mais bravos intactos, le motor VW En voce é la merda Le Need for Speed Reservas não entram, vou ficar no banco Reservas na mesa não ficam em branco Puxei o limite é o céu, no entanto mão direita é penalti Boa entrada derrombando Rei da Vila No trono, sem medo Michael Jordan Passa atrás é falsa, auto para atirar ao cesto Vejo fumo por todo lado Faço o que quero e adoro o que faço Não me vejo condicionado A bater no Skype estou com um ego tão alto Nunca vou ficar calado São anos já tenho experiência de passe Levou a estrela da cidade Se me avis na zona passeios de carro Não perca noção nem que eu esteja a balto Não perca a visão nunca foi assim Big cars, le motor view it Big bottles, Romanek on D Não perca noção nem que eu esteja a balto Não perca a visão nunca foi assim Big cars, le motor view it Big bottles, Romanek on D Mais caros, mais raros, le motor view it Correm atrás wind, sei lá por sui Mais bravos, intactos, le motor view it Orpossa la merda, le need for speed Mais caros, mais caros, le motor view it Correm atrás wind, sei lá por sui Mais bravos, intactos, le motor view it Orpossa la merda, le need for speed Mais caros, mais raros, le motor view it Correm atrás wind, sei lá por sui Mais bravos, intactos, le motor view it Orpossa la merda, le need for speed Mais caros, mais caros, le motor view it Correm atrás wind, sei lá por sui Mais bravos, intactos, le motor view it Orpossa la merda, le need for speed Orpossa la merda, le need for speed Massimo eев parameter marker Via вз grapho 最úp sweat Start in the climate �又